Música de muralha destruída, seu poder de luta por mim Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre tratamento de resíduos líquidos Assim como todas as aulas, a dica de música de hoje é Oficina G3 Esse foi o primeiro CD, pra quem curte aí, que o Mauro Henrique entrou E o cara é diferenciado, Oficina G3 marcou a minha infância, a minha adolescência Antes era o vocalista que chamava PG e o Mauro Henrique entrou pra arrebentar a parada, o cara canta demais Claro que eu não vou mostrar os dotes musicais que Deus me deu Mas o foco desse canal não é música, infelizmente Mas ele é ciência e é justamente nesse cenário que hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante Que gera alguns desperdícios financeiros nas empresas Que é o desaguamento de lodo Assim como vocês já estão acostumados Queria pedir encarecidamente para vocês seguirem o canal Para vocês deixarem o seu like Aprendi o poder disso, que isso abre várias ferramentas Para melhorar as nossas aulas aqui para vocês Então me ajudem a ajudar vocês Essa ficou boa Galera, o que é esse desaguamento de lodo? Antes de falar sobre os processos Eu acho que vale a pena relembrarmos alguns conceitos Então olha só, naquela aula sobre tratamento, métodos de tratamento de efluentes industriais Que nós tivemos Eu não sei se vocês estão recordados Se vocês não estão, assistam o outro vídeo Porque esse vídeo é a complementação daquele anterior Então lá nós discutimos sobre as etapas do tratamento convencional de efluentes industriais Então só relembrando Nós temos a etapa preliminar Para remoção de sólidos grosseiros Óleos e gorduras Também conhecido antigamente como óleos e graxas OG E a inativação de antibióticos Beleza Depois nós temos a etapa primária Na etapa primária Nós temos a etapa fisico-química Onde nessa etapa fisico-química Ocorrem comumente os processos de coagulação e floculação Depois nós temos também a etapa biológica Ou a etapa secundária Nessa etapa biológica ou secundária Ocorre a degradação da parte orgânica desse efluente Por processos microbiológicos Por processos ou aeróbicos ou anaeróbicos Lembrando também, relembrando também Que se for um processo aeróbico Nós utilizamos nas indústrias O processo de lodo ativado De novo, não entendeu? Assiste o outro vídeo Que vai clarear alguns conceitos aí na mente de vocês Por fim, nós temos a etapa terciária Que também é conhecida como etapa de polimento Galera, o que é importante saber? Que na etapa primária Acontecem os processos de coagulação e floculação E nesses processos de coagulação e floculação Esse floco e esse coágulo gerado Tem que ir para algum local Lembrem-se que No processo de coagulação e floculação Nós geramos flocos Geramos primeiro coágulos Que vão se transformar em flocos Com a adição de um agente floculante Que normalmente polímeros aniônicos Catiônicos ou neutros E esses polímeros Ao gerar esse floco Esse floco normalmente Ele vai sedimentar Ele vai decantar No fundo do tanque Sabemos que Se esse material está decantado No fundo do tanque Nós temos que retirá-lo Para que o efluente tratado Seja encaminhado Ou para a rede coletora Ou para reuso Ou para a etapa terciária Enfim O que eu quero chamar a atenção de vocês Esse efluente que vai decantar Ele vai se depositar no fundo do tanque E ao se depositar no fundo do tanque E ser retirado Ele tem que ir para algum local Aí que fica a questão O que pode ser feito O que pode ser feito Com esse efluente Com, perdão Com esse lodo Que foi retirado Daquele tanque de decantação Esse lodo Ele tem que ir para algum local O que nós vamos fazer com ele Ele tem uma característica Mais orgânica Mais química Nós podemos simplesmente Encaminhá-lo Para algum tipo de destinação De resíduo sólido O que deve ser feito É nessa tecla Que nós vamos bater hoje Primeira coisa Por que fazer Esse tal de desaguamento de lodo Desaguamento de lodo Quando você vai retirar o lodo Que foi gerado no fundo do tanque Nós temos que Desumidificar Nós temos que desaguar esse lodo Por que? Pensem comigo Se eu tenho um lodo Que foi retirado Está armazenado lá no tambor Na bombona Enfim Não sei como você Aí na sua indústria Vai fazer futuramente Mas Se nós vamos retirar esse lodo No processo de retirada do lodo Lá do nosso tanque De decantação Nós não conseguimos Tecnicamente Tirar só lodo Esse lodo Já sair seco Desse tanque Normalmente Ele vem com água E uma quantidade Bem elevada De água Diga-se de passagem Essa água Que está presente No lodo Ela deve ser retirada Antes de encaminhar Esse lodo Para a destinação Final adequada Por que é importante Fazer isso Tiago Galera Pensa comigo Se eu não retiro Essa água Eu vou pagar Para a empresa Terceirizada Para poder destruir Termicamente Que é um dos processos Mais utilizados Aqui na nossa região Aqui em Goiás E no Brasil De forma geral Mas se eu não retiro Essa água Eu vou pagar Para a empresa Terceira Para ela Destruir Termicamente Água Não faz sentido Na indústria Nós temos que ajudar O nosso chefe Para nos ajudar Nós temos que ser Ter aquele espírito De dono Das indústrias Então nós temos Que fazer o máximo Para fazer um processo Que custe o menos possível Para o nosso empregador Então Até menos vocês Que daqui uns dias Podem ser também Donos de indústria Então É algo muito importante A ser pensado Nós temos que desaguar Para poder reduzir custos E também Para ser É algo Uma prática Ambientalmente Mais correta Então Quais são os parâmetros Que Nos Direcionam Para fazer Esse desaguamento De lodo O primeiro É que é economicamente Necessário Já falando sobre isso Eu não vou pagar Para a empresa Terceirizada Destruir Termicamente Água Segundo Logisticamente Favorável Em algumas empresas O contrato De prestação De serviço Com aquela empresa Terceirizada Que vai destinar Corretamente O nosso resíduo Ela faz um contrato Pela quantidade Dependendo do contrato Pela quantidade De viagens Ou por peso Por massa Que ela vai transportar Se eu consigo reduzir Eu consigo também Fazer uma logística Mais favorável Eu consigo também Armazenar Em uma quantidade Menores De tambores Então são vários Os fatores Que É Que nos ajudam Que nos favorecem No processo De desaguamento De lodo Outro É ambientalmente Mais correto Por que? Eu posso dar Um fim mais nobre Para essa água Que é o item de baixo Que auxilia No reuso Da água Eu posso retratar Essa água E posso reutilizar Também economizando Lá no meu processo Industrial De limpeza Alguma coisa assim E outro Pode ser um processo Físico Ou químico Existem processos Mais rebuscados Existem outros Mais simples Eu não quero Falar para vocês Qual é o melhor Para vocês Porque eu não sei Qual é a necessidade De vocês Mas eu quero dar Para você Telespectador Ferramentas Para escolher Sabiamente Qual vai ser O melhor processo Então Tipos De processos De desaguamento De lodo Primeiro Processo de adensamento Simples Um processo De secagem Lagoas de lodo Secagem mecânica Por filtro a vácuo Prensa desaguadora contínua Que é a belt press Podemos utilizar processos De centrifugação Filtro prensa Leitos de secagem Ou secagem natural Vou citar rapidamente Para vocês Alguns desses processos Os mais usuais Os mais comuns Sabemos que existem Vários outros Mas esses são Os mais comuns De se encontrar Em indústria Primeiro Processo de adensamento Processo de adensamento Ou espessamento Ele é Eles se baseiam Na concentração Desse lodo Que foi gerado Novamente Geramos o floco Geramos o coágulo Que se transformou No floco Esse floco decantou Só que ele ainda não está Muito adensado Nós podemos pegar Esse floco Esse lodo Gerado E jogar em um Adensador Nesse adensador Esse floco Que já estava Com uma característica Mais Mais Viscosa Mais adensada Ele pode se tornar Ainda mais E eu posso retirar A água Desse processo Esses Espeçadores Podem ser operados De forma contínua Ou embatelada E o processo Ele tem como Parâmetro Principal A ação da gravidade Nesse processo De adensamento Desculpa O principal parâmetro Nesse projeto Para o adensamento É a taxa de aplicação Da carga sólida Que está sendo gerada E ela é medida Em quilogramas De sólidos Por metro cúbico Ou perdão Por metro quadrado De dia Galera Esse adensamento Ou expressamento Que tem um dos exemplos Nesse caso Ele age Na forma De um raspador Esse processo Eu vou conseguir E no fundo Desse Tanque Nós temos A retirada Do lodo Que está Aqui A entrada Do lodo A saída Do lodo Está aqui Espero que vocês Estejam vendo O laser Na tela Porque aqui Para mim Aparece Então Aqui eu retiro Esse lodo Já adensado E com isso Eu consigo ter Um maior Adensamento Uma maior Proximidade Dos flocos Então Reduzindo O seu volume E assim Nós conseguimos Encaminhar Uma quantidade Menor de água Para a destruição Aqui outros exemplos Esse daqui É um bem comum A imagem Aqui não favorece Tanto Mas aqui Num processo De adensamento No adensador Nós podemos Ter aqui Várias Tubulações Que vão retirando A água Então imagina Que o lodo Inicialmente Está até aqui Na tela Com a ação Da gravidade Esse lodo Vai sendo decantado Certo E À medida Que ele vai sendo Decantado Aqui Nas regiões Mais acima Ficam A água Com a quantidade Menor Desse lodo Então nós podemos Abrir aqui Uma válvula Retirar Essa água E reencaminhá-la Para a ET Para ela ser Retratada Tudo bem Então aqui No fundo do tanque Só ficará Esse lodo Bem adensado Já nos processos De secagem De lodo O tratamento De efluentes Vai gerar Esse resíduo sólido Como eu já falei Para vocês E tanto a etapa Fisico-química Ah, isso aqui É importante falar Eu comentei sobre a etapa Fisico-química Porque ela é mais Fácil de entender Mas a etapa biológica Também vai ter lodo Se nós utilizarmos Um processo Como o de lodo Ativado Por exemplo Tempos em tempos Tem que se fazer Um pequeno descarte Do lodo Para que esse lodo Não fique um lodo Muito velho Esse lodo gerado Também tem que passar Por uma etapa De secagem Uma etapa De desaguamento Isso é importante Para fazer Ter uma maior Segurança Para armazenamento Desculpa novamente E é importante Para fazer o transporte Também Destino final E o mais importante De tudo Que é O custo-benefício Então a partir do momento Que nós fazemos Esse deságua Essa secagem Do lodo Nós estamos Tendo um custo menor Para fazer a destinação Desse material Para os locais corretos Quais são esses locais corretos Tiago? Dentre as destruições Vou falar sobre as destruições térmicas Nós podemos fazer um processo De coprocessamento Que é a utilização Desse resíduo perigoso Para gerar cimento Futuramente Então eles geram um blend Que é uma mistura De resíduos Esse blend Ele é queimado Em um forno cimenteiro E esse material Ele serve Tanto para poder Gerar o calor Lá do próprio forno Quanto Para Ser Ele já é incorporado Ao cimento Futuro Na fabricação Do clínico Que vai se transformar No cimento Tá bom? Também podemos Dar uma aula Para vocês Eu posso Me comprometo A fazer um vídeo Só falando sobre Destinações Para resíduos perigosos Existem outras Mas eu quero focar No coprocessamento E na incineração Alguns tipos de materiais Podem ser incinerados Outros não A legislação ambiental Os administradores De resíduos perigosos De aterros De resíduos perigosos Porque nós temos aterro Classe 1 e classe 2 Eles não podem receber Lodos Com água livre Ou que apresenta Umidade superior A 70% Então Tá aí Outro motivo Para se fazer Esse processo De secagem Desaguamento de lodo Nós podemos Ter dois tipos Básicos De secagem de lodo Ou processos Mecânicos Ou processos Naturais Na secagem Natural No processo natural Pode-se Ter leitos De secagem Ou lagos de lodo Vou explicar O que é cada um E no processo Mecânico Nós podemos ter Filtros prensa Prensa vácuo Tipo decanter Belt press Centrificas Prensas desaguadoras Enfim Então Vou citar um pouquinho Vou bater um papo Com vocês Rapidinho Sobre cada um Desses itens Dessas possibilidades O tipo Vai De secagem Vai variar Com o tipo De hidratação Do lodo E com a destinação Que você Futuramente Quer realizar Os tratamentos Biológicos Nós temos uma redução Da massa Através Da digestão Aeróbia Ou anaeróbia Já falei isso Para vocês Mas é importante Reforçar Porque isso vai Ter uma redução Da massa Mas ainda assim Vai gerar Um Lodo Desse Processo É importante Realizar a estabilização Do lodo Que aumentar A concentração De sólidos Para poder favorecer O processo De desaguamento Final E o condicionamento Desse lodo Pode ser feito Através de Polieletrólitos Ou pela adição De agentes Coagulantes Que podem Ter também A participação De agentes Coadjuvantes Desse processo Que é igual ao Cal Ou sai de ferro Alumínio Enfim Galera São muitas as opções Qual vai ser A melhor opção Aí depende do tipo De efluente Que você trata Da quantidade De efluente Tratado Do tipo De processo Que você tem Da verba Que você tem Para poder Escolher Qual é o melhor Processo Algumas empresas Têm uma condição Financeira De fazer Um processo Mais tecnológico Um processo Mais Eficiente Outros Não vai ter Essa Verba Então A escolha Depende muito De vários parâmetros Legislação Condição financeira Espaço A característica Final de lodo Que você quer A destinação Do lodo Então Nesse cenário Global É que você vai Escolher Qual é o melhor Tipo De deságue Ou de secagem Para o seu Lodo Gerado Na et Então Primeiro Os primeiros Tipos São Os que envolvem A secagem Natural Essa secagem Natural Pode ser Realizada Em lagoas De lodo Ou leitos De secagem Os fatores Que são Levados Em consideração Nesse processo São As ações Dos ventos Porque vocês vão Ver que é Basicamente O que O que favorece A secagem Temperaturas Mais elevadas E radiação Direta Quanto mais radiação Entra Em contato Com o seu Lodo Mais rápido Também Vai secar Esse material Então O primeiro Exemplo São as lagoas De lodo Nesse caso Nessas lagoas É depositado Lodo Literalmente Em tanques Abertos E nesses tanques Com as ações Dos Dos ventos De altas temperaturas E De Da radiação Direta Enfim Esse lodo Vai sendo Secado Ele vai Sendo Secado Ao longo Do tempo É É um processo Muito simples Pessoal Não tem muito O que explicar É simplesmente O fato De você colocar Esse lodo Para ter uma ação Do vento Com altas temperaturas De radiação Direta E ele vai sendo Seco O detalhe É que Nesse processo Depois que tem Esse lodo Mais seco É necessário Retirá-lo Desse tanque Outro exemplo São leitos De secagem Leitos de secagem Eu gosto muito Dessa imagem Porque ela Retrata Todas as etapas De um leito De secagem Aqui Um lodo Que acabou De ser Inserido No leito Aqui um lodo Que está Ainda úmido Aqui já temos As tortas Mais secas Desse lodo Então No fundo Desse tanque Tem filtros Depende De algumas De algumas Empresas Mas pode-se Colocar lá Filtros de Brita De areia Enfim Esse lodo Essa água Infiltra É filtrada Nesse tanque E essa água Filtrada Retorna Para a estação Para ser tratada Novamente Nesse caso Também Os colaboradores Precisam Retirar Essas tortas Esse lodo seco Aqui Depois do processo Quais são as Vantagens Desses tipos De processo São processos Extremamente Baratos Porque Você não tem que ter Um maquinário Muito rebuscado Ou nada Do tipo Qual é a desvantagem Primeiro É um trabalho Bem manual Os colaboradores Da estação Depois terão Que retirar Isso lá Essas tortas Do Esse lodo seco Do tanque Se chover Você vai molhar Obviamente O seu material Então Algumas empresas Colocam Uma espécie De telhado É interessante Que esse telhado Seja Flexível Porque Quando estamos Em época De estiagem É importante Você deixar O telhado De um modo Em época De chuva Tem outro Então Em épocas Mais secas Nós retraímos O telhado Em épocas Mais chuvosas Abrimos De tal forma Que esse lodo É favorecido Pelas condições Climáticas Já Os métodos Mais rápidos E mais eficientes No processo De secagem Ou processo De deságua São aqueles Que utilizam Equipamentos E fazem isso De forma mecânica Faz isso De forma forçada Nesses processos Nós temos O filtro a vácuo Prensa Desaguadora Do tipo Beltpress A centrífuga E o filtro Prensa Pessoal Primeiro É o filtro a vácuo Nesse filtro a vácuo A vantagem dele É que o teor de sólidos É bem elevado Não é necessário O condicionamento prévio Qual é a grande desvantagem O alto consumo De energia E ele vai obter Um teor de sólidos De 15% a 30% Então nessa prensa Nesse filtro a vácuo Perdão O material Ele passa Nesse grande rolo E é retido Em rolos Que andam Que são Operados De forma Como se fosse Contracorrente Em forma inversa Outro tipo É a prensa Desaguadora Contínua Do tipo Beltpress Essa prensa Desaguadora Nada mais é que O lodo Ele entra Em contato Em contato Em contato Perdão Com duas Duas grades Duas telas Filtrantes E ao entrar Em contato Com essas telas Filtrantes Ele vai sendo Prensado Ela Por isso que chama Prensa desaguadora O material Entra Ele é Prensado E a partir do momento Que ele vai sendo Prensado ali Vai desaguando E vai retirando Somente Aquela parte Mais sólida Aquele O lodo mesmo Mas já desaguado Então aqui está um exemplo De como sai Esse lodo Após O processo De desaguamento É um custo Relativamente inferior Em relação Aos outros Processos mecânicos De secagem É necessário Realizar o condicionamento Prévio Desse lodo Com adição de poli-eletrólitos E a formação De grumos Maiores Para que esses grumos Sejam facilmente Desaguados E prensados O teor de sólidos É entre 15% e 30% Só que Qual que é a desvantagem Lembra que eu falei Para vocês Que são duas Telas de filtração Que entram Que o lodo Entra ali no meio Entre as duas Certo E é prensado Essa tela Vai ficar extremamente Suja E esses sólidos Eles ficam retidos Nessa tela Então qual que é A grande desvantagem Da prensa desaguadora Contínua É que nós temos Que depois fazer Uma limpeza Dessas telas E com isso O consumo de água É elevadíssimo Então Ela funciona Funciona Qual que é A desvantagem Então É porque ela Precisa ser limpa E tem Uma pequena Desvantagem Também Que é o condicionamento Previo desse lodo Outro processo Bem comum Das indústrias É a utilização De centrífugas É a realização De centrifugação Nesse caso Também é necessário É necessário A adição De polieletrônicos Para a desestabilização Desses colóides E a formação De grumos O teor de sólidos Varia Em torno De 15 a 30% Também E como que funciona O lodo Entra E por um processo De centrifugação É separado A parte mais pesada Da parte mais leve É separada A água Da Do poluente Através desse processo Então Aqui está o exemplo De uma Centrífica Perdão Que também pode ser Utilizada Nas indústrias A grande Desvantagem Que normalmente Ela é mais Complexa De ser utilizada Eu conheço Algumas empresas Que não tem Um processo Tão Eficaz Justamente Nesse Condicionamento Prévio Do lodo Para que ele Entre depois Na Centrífica E também A parte De limpeza Dela A A adequação A Regulagem Da centrífuga Para que ela Funcione De modo Mais Eficaz Dentre Todas as opções Eu sou Suspeito Porque Eu acredito Muito Que seja Uma das melhores Em relação Ao custo-benefício Tá É O filtro Prensa É a utilização De filtro Prensa No filtro Prensa Ela Esse filtro Pode ser Utilizado Pode ser Operado Em diversas Pressões Sendo que Também pode ser Utilizado Diversos Tecidos Ou Papel Ou Mantas De filtração Que são Essas telinhas Aqui Da tela Tá bom Que está na sua tela A Essas membranas De filtração Essas Esses filtros Podem ser Confeccionados Tanto de uma De um tecido Quanto de papel Mesmo Se for de tecido Ela vai ser Essa membrana Vai ser reutilizada Né Ou de algum tipo De polímero Enfim Ela vai ser reutilizada Se for de papel É descartado E essa seleção Do tecido Ou de papel É realizado sempre Através de testes Testes Prévios Em escala Piloto Pra escolher Qual vai ser O melhor tipo Para a sua necessidade Como que ela funciona Aqui Nós temos Aqui Nós temos Uma prensa Que está Um braço mecânico Aqui pressando O lodo Entra Em contato Com todas Essas membranas E no final Ela é Pressurizada De ter uma pressão Que age Nessas membranas Com isso Elas vão A água Vai sendo Retida Vai sendo Retirada E nessas membranas Filtrantes Nesses filtros Do filtro Prensa Vai ficar Somente a torta Contendo O lodo Então Com o processo O processo de prensagem De pressurização Tem a geração Dessa torta E essa torta Depois pode ser retirada E também Encaminhada Para Outros Para 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 A destinação Correta Qual Que é a grande Desvantagem Desse filtro O sistema É descontínuo Ou seja Ele é embatelado Entra Lodo Pressuriza depois retira a pressão, retira as tortas, limpa os filtros, depois fecha o sistema, coloca de novo, então ele opera de forma batelada. Então ele tem o processo de operação de desmoldagem, remoção das tortas, isso pode ser automatizado, mas mesmo assim ainda é um sistema em batelada, um sistema descontínuo. O lodo de todas as opções é o que apresenta maior teor de sólidos, dentre os processos mecanizados, que vai ter em torno de 50% de sólidos em massa. Então aqui outros exemplos de filtros prensa, pode-se ter filtros de todo tamanho, aqui embaixo é coletado essas tortas, porque nesse caso são tortas relativamente grandes, que podem ser geradas, podemos colocar esteiras aqui embaixo para poder auxiliar nesse processo de desmoldagem e retirada das tortas, porque senão também vai ser um processo manual de retirada desse lodo e encaminhamento para as empresas de destinação correta. Só que nós podemos ter prensas de todos os tamanhos, pode-se ter prensas desde tamanhos assim até grandes prensas, e o que vai definir a quantidade de membranas, o tamanho dessa prensa, aí vai ser o volume diário gerado, o tipo de lodo que você tem. Então a necessidade de secagem diária, enfim. Então o que é interessante entender é que é um equipamento bastante, o tamanho dele é bastante versátil, vai depender da sua estação, mas normalmente ele é pequeno em relação aos outros, então eu acho que ele é, o que seria competitivo aí seria a centrífuga, em relação ao tamanho, mas em custo-benefício é um dos melhores. E a torta gerada, ela tem uma quantidade de água menor em relação aos outros processos, esse tamanho do filtro pode ser moldado de acordo com a sua necessidade, então dentre as opções é uma das mais interessantes para ser pensada na sua futura estação. Existem outros? Existem. Eu já trabalhei numa empresa, e lá nós fazíamos inicialmente a secagem do lodo utilizando spray dryer. Tiago, mas o spray dryer é caríssimo para fazer secagem de lodo, concordo com vocês. Tanto é que nessa mesma empresa hoje, eles utilizam filtro prensa e não spray dryer. Lá no spray dryer, para quem não conhece um spray dryer, é um equipamento de secagem que utiliza calor para poder secar. Nós temos um atomizador que gera micro gotículas, e essas gotículas geradas, elas são secas a partir da inserção ali de calor no sistema. Nessa geração de calor, ela vai secar essas partículas de água, deixando só a parte sólida do processo, do material. Fica algo bem seco, normalmente é utilizado para a fabricação de café solúvel ou de leite em pó. É um processo interessante, ele fica bem sequinho, o material, porém, é um processo caro. E para a geração desse calor, é bem complexo fazer isso, porque lá nós queimávamos paletes, enfim, é um processo que não deu certo. Então, de todas as opções, eu indico o filtro prensa, porque eu acho que no custo-benefício ele é um dos melhores. Mas, de novo, a sua empresa não tem verba, não tem espaço e tudo mais, enfim, tem outras opções. Galera, era isso que eu queria falar com vocês hoje, um tópico bem rapidinho aí, mas bem importante para vocês da indústria. Espero que vocês tenham gostado. Sem dramas, vai dar tudo certo, qualquer tipo de dúvida, contem comigo, podem me mandar mensagem, tanto aqui no privado, no privado, estou achando que estou no Instagram, né? Vocês podem mandar mensagens aqui, pedindo alguns tópicos, comentando, estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, contem comigo e deixo vocês de novo com essa canção que era do Oficina G3, que eu gosto demais. Lembrando sempre que, assim como foram as nossas outras aulas, a cada semana, a cada aula, um pouquinho de rock and roll para vocês, um pouquinho de ciência. Espero que vocês tenham gostado e contem comigo. Abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.